Temos os cursos que a casa oferece, temos os grupos de estudo, temos a videoteca e essa palestra não pode ser vista, ouvida uma vez só. Então, temos aí a videoteca, a palestra é gravada, a gente loca ou compra, porque é vendida num preço barato, para que a gente possa ver novamente, ouvir novamente, para isso penetrar. E esse é o caminho da nossa regeneração. Não vai cair do céu feito uma chuvinha assim, não. O nosso esforço é que vai fazer com que nós possamos ascender espiritualmente a uma situação melhor. E a consequência disso é o quê? É a saúde física, o equilíbrio espiritual, a serenidade interior, a harmonia de vida com aqueles com quem fomos chamados a viver e hoje em dia isso está tão complicado, não é? Que as pessoas vêm em busca do tratamento espiritual, porque é uma desarmonia no lar. Um não entende o outro, um briga com o outro, quando um chega o outro sai. Então, falta o quê? Falta exatamente o conhecimento, a harmonização das pessoas. E tudo isso é o conhecimento que nos dá. Bom, que Jesus te abençoe, viu? Orson, muito obrigada. Espero que você continue aceitando os nossos convites para estar sempre aqui conosco, nos ensinando, porque precisamos aprender. E como, não é? Nós vamos, então, orar em agradecimento por esta tarde magnífica, não é? Que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, nos proporcionaram. Pela nossa boa vontade também. Porque se tivéssemos ficado em casa, nem Deus, nem Jesus, que respeitam o nosso livre-arbítrio, poderiam ter feito nada. Então, veem como nós temos que participar do processo da nossa elevação espiritual. Amado Mestre Jesus, neste momento, o nosso coração, profundamente agradecido, se volta para aqui. Sim, Mestre, queremos agradecer por todas as oportunidades que se desdobram em nosso caminho, proporcionadas por Deus, o nosso Pai, por ti, pelos espíritos amigos mais perto de nós. Queremos agradecer por termos vindo a esta casa neste sábado e podermos apreciar, meditar, refletir sobre um assunto tão benéfico que levaremos em nossos corações para que possamos pensar sobre ele e assim, vagarosamente, irmos modificando a nossa vida, assimilando as coisas benéficas que constantemente são colocadas em nosso caminho e irmos transformando-nos a cada passo. Obrigado, Mestre e amigo, por tudo que recebemos de ti, pelas alegrias, pelas lições benéficas que às vezes trazem em seu bojo o sofrimento e a dor, mas a que ainda somos necessitados da dor para que possamos refletir com maior profundidade. Já estamos aprendendo, sim, Mestre, e por isto te agradecemos e pedimos abençoa a cada um de nós que aqui está, abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares, abençoa todos aqueles que sofrem, que gemem e choram sob o peso de dificuldades que ainda não conseguem compreender. Abençoa também a aqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem e que, nesta hora, de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus o nosso Pai a prece que nos ensinaste e com profunda humildade e imensa fé dizemos de todo o nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje Senhor, perdoa Pai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos Senhor de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. E nesta tarde, mestre, te pedimos de todo o nosso coração as bênçãos para todas as mães encarnadas e desencarnadas para esses anjos bons que foram colocados na vida de cada um de nós, que elas recebam a nossa gratidão profunda por tudo que delas recebemos e que elas recebam de todo o coração as tuas bênçãos Senhor. Que assim seja Senhor, que assim seja. amém. 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 Amém.